Fala amigos da JB Imobiliária, tudo bem com vocês? Sou o Alan Gôngora e hoje eu vou apresentar pra vocês uma chácara aqui em Tijucos do Sul Uma chácara pra ser formada, tá pessoal? 5 mil metros, aqui é um condomínio de chácara Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra você ver como é que já tem bastante chácara aqui, os vizinhos morando, trabalhando na cidade Trabalha muito em Curitiba, São José dos Pinhais Aqui Curitiba tá 50 quilômetros, pertinho Então, Joinville aqui, estamos a 80 quilômetros também, Santa Catarina Então, quem aqui acompanha meus vídeos aqui, que mora em Santa Catarina Também é pertinho do seu estado, faz divisa de Tijucos do Sul Então, chácara aí, 5 mil metros, toda cercada com tela Tá? 165 mil, pessoal Passa fibra ótica aqui, é a última chácara do condomínio Uma rua aqui, uma rua, no final ali, sem saída Então, um excelente local 165 mil aí, é preço de terreno na cidade Às vezes você não encontra nem terreno na cidade com esse preço Olha, já todo cercado, já tem um portãozinho aqui Com esse lindo bosque aqui pra dentro Então, aí você quer fazer uma casa ali pra dentro Você consegue tá tirando um pouco dessas árvores aqui Tem bastante pinheiro aqui também O pinheiro não dá pra mexer também, né? Pinheiro não dá pra derrubar Mas esse espaço aqui é aberto, ó Pra quem quer plantar Essa terra aqui de Tijucos do Sul Muito bom de plantio Não tem nada de pedra aqui nesse lugar Olha que beleza Um lugar tranquilo, sossegado Vizinhos morando Não tem barulho de nada De som alto Pessoal aqui vem aqui só pra Dormir, trabalho na cidade Aqui do centrinho de Tijucos Aqui nós estamos a 4 quilômetros 4, 5 quilômetros Nós já estamos no centrinho de Tijucos 2,5 quilômetros aí da pista Você pega só 2,5 quilômetros aí de Estrada de chão Então, 5 mil metros de área, pessoal Chacra pra formar Toda cercada em tela Aí eu vou filmar só aqui por aqui Mas a divisa dela são Toda cercada com tela, né? Dá uns 96 metros de profundo De comprimento Aquela frente ali da frente da rua também Faz 96 metros E aqui atrás que ela dá uma Uma afinada Aqui atrás não tem uns 96 metros aí Olha que lugar Que paz Então pra quem procura aí uma chacra pra formar Você fazer sua casa Montar do zero 150 mil Olha aí a chacra dos vizinhos aí É isso aí, pessoal O vídeo é curto A chacra é pra ser formada Não tem muito o que mostrar É... Como vocês puderam ver Ela é toda plana Não tem nenhuma caída Não tem nenhuma caída Não tem nenhum pé de fruto também Então quem comprar aí tem que fazer tudo do zero Então é isso aí, pessoal Quem não é inscrito Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Ative o sininho de notificação Veja os nossos vídeos aí Que a gente tem postados É... Tem dia aí que a gente não tá conseguindo postar os vídeos Porque em Curitiba ficou mais de uma semana aí Com o tempo fechado Chovendo Muito frio Hoje Graças a Deus aí Abriu Abriu o céu aí, ó Céu azul Limpo Não tem uma nuvem Hoje tá muito bonito E esquentou também Então Então quem não é inscrito Se inscreva Compartilhe com os amigos E até a próxima, amigos Um abraço Tchau, tchau